Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Dileto ouvinte, bom dia. Sou Dom Adair Bispo de Formosa, orando com você, com toda a nossa diocese e aqueles também que nos seguem, pedindo ao Senhor as graças necessárias que nós recebemos sempre da Eucaristia, da nossa adoração a Cristo, no tabernáculo presente na hóstia consagrada que fica ali aguardando os fiéis para adorar o Senhor que está presente naquele pedaço de pão em corpo, sangue, alma e divindade. Hoje nós lembramos um grande santo, São Jerônimo, Jerônimo foi um dos grandes doutores da igreja, erudito, grande estudioso das Sagradas Escrituras. Foi conselheiro espiritual, monge e secretário do Papa Damas I, que o encarregou de preparar a versão latina da Sagrada Escritura. Suas epístolas e trabalhos de erudição atestam uma profunda espiritualidade, grande sabedoria e intenso amor, amor a Cristo, a Igreja, a Sagrada Escritura. É tido como o maior dos padres latinos. Jerônimo morreu no ano 420. A Sagrada Escritura que nós temos, a tradução que nós recebemos, vem de São Jerônimo, e a tradução da Bíblia Vulgata. Ele traduziu toda a escritura naquele tempo para a língua latina, que era a língua do império, a língua mais falada, a língua que a Igreja usava já na sua liturgia. Eu particularmente gosto muito deste santo, porque ele é um eremita pobre e de um coração profundamente rico. Seus escritos, sua palavra, a sua catequese, é fundamental no cômpito geral dos padres da Igreja, da tradição da nossa Igreja dos primeiros séculos. Eu comento algumas frases de São Jerônimo para incrementar o nosso coração nesta manhã de adoração a Jesus Eucarístico. É dele esta frase. Com efeito, ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. De fato, nós não podemos jamais ignorar a Sagrada Escritura. Esta frase pertence a ele. E é muito conhecido, este homem, por ter traduzido a Bíblia para o latim, e muito conhecido também pela sua força espiritual, pela sua erudição, bem como pelo seu afastamento do mundo para o mergulho no silêncio, no eremitério, a fim de orar e buscar cada vez mais a sua intimidade com Cristo. É dele também a frase. Quanto mais importunas e perseverantes as vossas orações, mais agradáveis a Deus. Aqui ele está naquela linha, que nós conhecemos da Sagrada Escritura até do próprio Jesus. Pedir e vos será dado. Então, aquela oração importuna, perseverante, que a gente pede, que a gente clama, que nós intercedemos por situações, a gente tem o exemplo de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, que é também ali do quarto, quinto século, que orou durante trinta anos insistentemente, pedindo uma graça especial da conversão do filho. Uma outra frase. Quando rezamos, falamos com Deus. Quando lemos a Sagrada Escritura, é Deus que nos fala. Veja que frase tão linda, tão profunda. Quando nós rezamos, falamos com Deus. Quando lemos a Bíblia Sagrada, Deus fala com a gente. Uma virtude que nós precisamos aprender, é a virtude da oração, falar com Deus. A oração é simples e necessária. E a gente precisa ensinar as crianças, os jovens e adolescentes também, a rezarem. Nós precisamos disso. E muito importante, nesse último dia do mês da Bíblia, dia de São Jerônimo, lembrar que a Sagrada Escritura é uma fonte riquíssima para o aprimoramento da nossa oração, do nosso enlevo para Deus. Fale com Deus. Fale com Deus, mas deixe Deus falar com você através da sua Bíblia. Outra frase. Muitos começam bem, mas são poucos os que perseveram. E a gente sabe disso. Eu trabalhei muito com acampamentos de jovens, encontros de jovens, encontro de casais. O ECC ainda estou à frente desses trabalhos. E a gente sabe o quanto é difícil perceber que muitos começam tão bem e não perseveram. A perseverança é uma virtude fundamental para a nossa salvação. Nós devemos começar bem de manhã na obra de Deus e ir até o término, até a noite. Muito triste. E você que é uma pessoa que ficou para trás, que não perseverou, que não perseverou na adoração, na catequese, na pastoral, no serviço que você participava, você fugiu disso. É bom retomar. É bom ter no coração esse desejo grande de retomar isso. Faz muito bem. Uma outra frase que muita gente talvez ache estranha. A principal virtude da mulher é o pudor. Perdido este, vão-se as demais virtudes. E eu entendo que o santo tem razão nisso. A mulher recatada, virtuosa, que usa o caminho da virtude da modéstia, ela preserva a sua dignidade. Ela não se mostra apenas como corpo, mas como ser humano, carregado de amor, de força divina. Nós vivemos um momento, não só as mulheres, mas também os homens, cada vez mais perdem o pudor. Essa descompostura em que você acha que o seu corpo é tudo, que você deve mostrar as belezas do seu corpo. Isso, do ponto de vista espiritual, é uma pobreza. E a gente precisa retomar estes caminhos, caminhos de pureza, caminhos de santidade. Uma última frase dele, não há trabalho difícil para quem deseja realmente fazê-lo. É isso mesmo. Quando a gente deseja fazer alguma coisa, é sempre algo que se torna fácil. Isso também o santo se refere nesse projeto nosso, nesse processo de caminhar com Deus. Vamos adiante agora com a palavra de Deus. A liturgia desta quinta-feira nos apresenta na antífona de aclamação ao Evangelho Marcos 1,15 Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. É uma palavra de Jesus, uma palavra forte, que também São João Batista usava nas suas pregações de apelo à conversão. E nosso Senhor usa esta palavra e ela é para mim, ela é para você, para todos nós. Convertei-vos e crede no Evangelho. E está muito sintonizada com o tema da celebração de hoje, que é a memória de São Jerônimo, a palavra de Deus. E quem nos ensina a crer, quem nos motiva a crer, é o próprio Evangelho, no qual nós devemos crer. A Sagrada Escritura não é um livro qualquer. A Bíblia Sagrada não é um livro de poesia, um livro de cultura, de certo, como muita gente quer ver. A palavra de Deus, a Sagrada Escritura, é palavra do Altíssimo. E a Sagrada Escritura, que é feita, composta com palavras humanas, Deus nessas palavras agiu e age. Pois há uma inerrância bíblica. A Bíblia não pode errar, porque ela é uma ação do Espírito Santo. O Espírito de Deus falou na pessoa daqueles que transcreveram experiências bonitas de Deus em suas vidas. Assim, eu te convido, fechando este mês da Bíblia, ame a palavra de Deus. Tire tempo para ler a Sagrada Escritura, para recitar um salmo, para meditar a palavra do Apóstolo, a palavra de Jesus nos Evangelhos, as sabedorias do Antigo Testamento. Transponha essa bobagem relativista, ateia, materialista que está na sua cabeça, que a gente recebe isso através de muita coisa, de novela da Globo, de outras mídias, chocas que não servem para nada, através de ateísmo na universidade, através de besteira de palestras que a gente escuta na internet, deplorando a palavra de Deus, desmerecendo a Sagrada Escritura. Tira isso da sua cabeça. Seja um crente, uma pessoa que crê com o coração aberto e aceite a Sagrada Escritura como palavra de Deus e tudo na sua vida vai ser diferente. Joga fora o orgulho, orgulho intelectual, orgulho por ter estudado com um professorzinho de história que arrebentou com a religião, com a igreja, com a Bíblia, na sala de aula e o diabo usou daquilo para aterrissar no seu coração a dúvida. Joga fora isso, abra seu coração a simplicidade, porque nada neste mundo é capaz de nos preencher a não ser a vitória de Jesus sobre a morte. Senhor nosso Deus e Pai, pela intercessão de São Jerônimo, dai-nos a humildade de aceitar a Sagrada Escritura como fonte de inspiração do teu amor em nós. Pai Santo, que a tua palavra seja remédio para nossas almas, seja nutrientes para os nossos espíritos, machucados e feridos. Senhor, que a tua palavra seja para nós um facho luminoso no caminho da nossa vida para nos curar das dores, da violência desta peste medonha que tem estragado a vida de tantas pessoas. Cura-nos, Senhor, abençoa-nos, renova-nos com a força e o ímpeto da tua palavra, porque é nela que nós queremos caminhar, porque ela é a luz para os nossos passos, um facho para os nossos caminhos. Renova-nos na fé, no amor e na esperança. Amém. Pela intercessão de São Jerônimo, venha sobre você e sua família, sobre a sua paróquia, sobre a sua comunidade, a sua pastoral, grupo e movimento, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o seu dia seja na luz, que a sua memória, o seu coração, sejam refrescados pelo poder da palavra de Deus. Até amanhã, se Ele nos permitir.